Conta pra Jesus Pois não há nada impossível para Ele Seu poder não tem limite Tudo pode re-resolver Hoje Jesus Cristo vai te libertar Tua dor Ele vai e sará Tua vida mudará Basta tão somente nele agora Esta força vai te valer E para sempre será feliz Conta pra Jesus qual é o teu problema Onde está a tua dor E qual é o teu sofrer Pois não há nada impossível para Ele Seu poder não tem limite Tudo pode re-resolver Tudo pode re-resolver Tudo pode re-resolver Como tudo pode re-resolver Coahaha Coata pra Jesus O personnão E aí